O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera, só um lembrete antes de começar este vídeo Não se esqueçam aí de arrumar galera, para quem é inscrito e para quem está chegando agora As configurações do canal para vocês receberem nossas notificações Tanto no seu smartphone, quanto no seu e-mail Bom, isso é simples e fácil, você vem na tela principal do nosso canal Serumontes Connect Na lateral direita galera, onde está aí inscrito Você vai ter essa ferramentinha aqui, vou estar até dando um zoom para vocês A gente vai clicar nela, vai carregar essa tela e vocês vão deixar essa caixa selecionada Para a galera enviar para mim todas as notificações deste canal Vocês vão deixar ela selecionada igual está aqui E vão clicar em salvar Pronto galera, no seu computador já está feito E galera, no smartphone também é bem simples Nós vamos no aplicativo do YouTube Nós vamos aqui pesquisar o nosso canal Nosso canal carregado, está lá, tela principal do nosso canal Nós vamos aqui na lateral, onde está o número de inscritos galera E tem esse sino Nós vamos clicar nele Está vendo, eu desabilitei, dei ok Agora a gente vai habilitar de novo E está lá, você receberá notificações sobre cada vídeo novo deste canal Bom galera, era isso Nossa notícia urgente Bora ficar com o vídeo Se divirtam, valeu Fala galera do canal Serumontes Tudo bem com vocês? Bom galera, estamos de volta com mais um episódio Mais um capítulo de Uncharted 3 Galera, é isso aí de volta no canal Antes da gente começar galera, não se esqueça de largar aquele joinha Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Para que todos Para que mais pessoas possam conhecer nosso canal Nosso trabalho E acompanhar nossas gameplays É isso aí galera, não se esqueça também de comentar aí embaixo O que vocês estão achando desta série no canal Das nossas outras séries E sugestões para mais vídeos aqui no canal Galera, é isso aí E para quem está chegando agora, não se esqueça de se inscrever Para não perder E uma de nossas novidades Galera, é isso aí, vamos estourar esse botão de like Estou falando de novo Mas é isso aí, vamos estourar o botão de like galera Exatamente E galera, mais uma coisa Passa no link do nosso canal Os parceiros que estão aí na descrição E jogos em mídia digital G2A também, link na descrição Vamos parar de falar que eu já falei muito E continuar de onde a gente parou Que foi daqui Eu acho Deixa eu ver É daqui ou a gente tinha que entrar na porta? Eu acho que tinha que entrar na porta Isso, é, tem que entrar na porta Oi, é, entramos na porta É aqui que a gente tinha que ir Beleza Beleza A gente tem que desvendar aquela parada ali, ó Se liga Ó, tá aqui Parece a cripta da família Seu amigo Godfrey deve estar por aqui, não é? Exatamente Eu acho que tá sim Vamos vir pra cá Se liga Se tivermos sorte Se ele sabia alguma coisa sobre a Atlântica Primeiro a gente tem que... ...das areias Levou junto com ele pro túmulo Olha lá, ó Então vamos achar o túmulo Exato Então vejamos Parece que ele estava quase solucionando isso Mas nunca terminou Ele pede pra poder olhar Onde a gente tava olhando Se liga Aí tem um chifre na mulher Vamos passar e chegar na parte Que a gente tem que chegar Beleza Aqui isso aqui a gente já passou Tá no último vídeo O link tá aí piscando E não na descrição Sei lá Isso aqui é a resposta Pro negócio que a gente passou Você lembra disso? Exatamente Aqui é o caminho A gente passou nisso aqui também Agora aqui é onde a gente tem que fazer Tá vendo? É isso aqui Vamos analisar Analisando o papelzinho É, tem um cavalo Tem a águia da cavaleira Que tá bem ali Então vamos lá Vamos sair E vamos pra paradinha É isso aí Vamos entrar na máquina O que é isso? Show de TV medieval Entre os emblemas Alterne entre os emblemas Pressionando o R Bem complicado Para cima e pra baixo Exatamente E aí? Acho que ele não está Em nenhuma dessas criptas Ele tá naquele cachorrinho ali Não Não, eles teriam escondido o túmulo Continue procurando Deu? Agora a gente vai alternar a figura A gente tá no cavalo Olha lá do lado dele aí Tá no cavalo Agora a gente vai Pro símbolo da cavaleira Se ligou? Cavaleira E agora A gente vai pro cavalo Beleza Onde o cavalo tem que ficar? Eu não sei Segundo Vamos sair daqui Isso Sai Segundo A folhinha dele O símbolo da cavaleira Tá entre aqueles três desenhos ali Vou colocar o símbolo da cavaleira Naqueles três desenhos Pera aí Deixa eu achar o símbolo da cavaleira Aqui O símbolo da cavaleira A gente coloca aqui E agora A gente pega o cavalo Não é esse cavalo não Não é esse cavalo não Esse cavalo aqui A gente coloca lá naquele silco Beleza E agora Vamos ver Vamos pegar o outro cavalo Normal Isso Não aconteceu nada Vamos dar uma vasculhada aqui Primeiro Tem esse símbolo aqui Aí depois Tem Esse símbolo aqui E aqui atrás Aqui ó Tem um símbolo É o mesmo símbolo A gente tem dois símbolos Era pra ter mais uma Tá quebrada A parada Aí ó Ele nem escala também não Aqui a porta A gente veio Vamos dar mais uma Só uma vasculhadinha Aqui de leve Ó O leão O leão O leão Tá nesse símbolo aqui Se ligou? Vamos pôr o leão Em cima dele Vamos olhar esse aqui O símbolo da cavaleira Não é? O símbolo da cavaleira Eu acho que tem que ficar Em cima desse oito Certo? Então vamos lá A gente vai pegar o leão O leão Que já tá selecionado ali A gente vai colocar em cima Esse cara aqui Mas Espero que tenha alguma coisa errada Porque o símbolo da cavaleira Porém Falta um cavalo Aqui ó Tá Águia O cavalo Provavelmente Era essa porta aqui É um cavalinho Aqui ó Não Tá apagadinho Aqui ó É um cavalo Andando normal Em cima do oito Em cima desse bichinho Aqui ó Ei Olha só como a luz da tocha Está refletindo no chão Bem ali Eu sei cara Ei o símbolo muda conforme o lugar Em que você está parado Muda? Aí Deu ruim Dois iguais Será que é pra fazer Dois iguais? Vamos lá Passarinho da cavaleira Dois iguais Um no meio É o leão? Vamos ver o leão Não Eu acho que é o símbolo da cavaleira Coloca aqui Um cavalo andando Beleza O outro cavalo Mais um Pronto Eu acho que aí O desenho está dizendo Que o cavalo tem que ficar aqui Porque ele é o único Que não tem desenho Vamos sair de novo E vamos analisar Aqui ele tem três Esse aqui é o Pássaro da cavaleira Então aqui ó É um oito Um N Olha lá Misturado com o parado Aí ó Um N Esse desenho E o oito Um N É o pássaro da cavaleira É o pássaro da cavaleira Deixa eu só procurar ele aqui Achou É aqui mesmo Tá Eu acho que a figura Tem que ficar no meio De todos os desenhos Então aqui ó Esse aqui É o que tem o cavalo apagado Se liga Então Isso Isso aí O cavalo está apagado Ele está andando Aqui é um C Ele tem que ficar Um tridente Um oito E essa Esse garfo Entra Então ele tem que estar No meio dos quatro Vamos lá O C E esse ali é o cavalo Que está andando Calma aí Deixa eu pegar ele aqui Isso Um C Um tridente Então ele tem que ficar aqui Beleza Agora vamos ver O leão Um N Esse Y Esse Y Que é igual E o cara que está andando De novo A gente tem que colocar Quem aqui? O leão né Cadê o leão? O leão aqui A gente tem que dar um toque Para o lado Abriu É nóis Valeu Consegui Vamos continuar Essa gameplay Já tem 15 minutos Bem convidativo Então vamos lá Cuidado Atravessou Fatiou Passou Verdadeiro e único Isso aí Lord Grotford É isso Aqui segura isso para mim Claro Olha É um tipo de amuleto Tem algo escrito aqui Vai fazer isso bem em cima De Lancelot Está inscrito a Sabiana Bom Isso seria do Yêmen antigo Com certeza É Exatamente onde Francis Drake Teria chegado no século 16 Pode ser o nome de uma cidade É De 3 mil anos atrás Sem o resto dessa inscrição Ainda não sabemos onde procurar Bom Vamos esperar que a outra metade Esteja na Síria É E que Cutter e Chloe Consigam achar ela Agora eu acho que a gente tem que sair daqui Né Por onde a gente entrou Provavelmente vai vir carinhas Para a gente matar Eu não recomendaria isso Entra Bom trabalho senhores Harris Por favor ajude o senhor Drake Com o artefato Harris Vem pegar Vai lá Harris Ih Não vale a pena morrer por isso Vale Seu amigo acha que não Qual é o O que é aquilo? Meu Deus Isso que belo Fique na luz Pega ele Ápil Tira ele de mim Tira ele de mim Sua tocha parece estar apagando Tá Boa sorte Eu nem aparei Mas que idiota Certo Vamos 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 achar uma saída daqui rápido Fique por perto Que merda Essa tocha está apagando Fique na luz Precisamos achar uma saída daqui Vai cara Me dá um impulso Vai Sully Vai Sully Vai Sully Isso Sully Corre 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 Anda Ney Quase mãe Morre Meu Deus Elas estão vindo pelo teto Corre 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 Ele está morrendo Vai 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 Fica Fica colorido Fica colorido Fica colorido Ei aqui Pega 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 Vai Não vai Parar Que cara ruim Pule Tire isso daqui Tire Merda Tá certo Você está limpo E eu Tá certo Você está bem Você está bem? Estamos todos limpos É acho que sim Tá bom Não vamos voltar lá Acho que é uma boa ideia Beleza E agora? Buraco Certo A gente precisa achar uma saída Também acho Ah que merda Ih, não é aqui não Vou esperar ele fazer Certo A gente precisa achar uma saída Ah que merda Não adianta Vamos por aqui Vamos ver se consigo achar um caminho Cuidado Consegui Cuidado Nate Isso vai explodir Eu sei, eu sei Valeu 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 Vai lá Clayton Isso vai funcionar Bem como eu planejei Ah é Falou Já a gente precisa achar um lugar Para descer Espera Shhh Tem que ser aqui mesmo Queda silenciosa Eita Que porra Que porra eles estão fazendo Pô no fogo Cara Você nunca viu em filme Ah não Sério Temos que sair daqui Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui pelo cantinho Eu acho que eu acho que aqui é o único caminho Eu acho que aqui é o único caminho Eu acho que aqui é o único caminho Não cara Agora tem que correr Eles estão presos Trava com eles Beleza Pra onde? Ele não sobe Escaga Não Beleza Beleza Vamos lá É hora do duelo Merda Isso 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 viado Por aqui É nóis Por onde? Aguenta isso ali Aguenta isso Estou indo Porra Isso é um tipo de vertigo Vamos Tirou a cobertura Rápido Morreu 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 Vai morrer também Na testa E agora Pra onde eu vou? Morreu Beleza Vou te dar um impulso Vamos lá Dá um impulso Vamos Puta merda Não é nada bom Estamos presos Tem que ter uma saída daqui Vamos lá Por aqui Vamos A gente tem que sair desse peor. Vamos sair, vamos sair. Não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Você tá bem, Nate? Como assim, cara? Esse jogo é cheio de surpresas. Vamos ver você do outro lado. Beleza. Já chego aí. É, a gente tem que ir pelo lado mais difícil. Vamos subir. Aqui vai cair. Corre, tampa por isso. Vai, cara. Isso. Esse cara pode trabalhar no Circo de Solé. É, na boa. Cuidado, Karol. É, solé. Não, por aqui. Vai. Vai. Eita. Vá! Não, não, não! Cuidado! Vamos voltar lá para cima para ver o que é, cadê o Sunny? A gente tem que achar o Sunny primeiro. Não pode ter voltado lá para cima. Não! Ah, cara! Isto! Espera, aqui em cima. Lata a porta. Vamos subir, né? É, não, não, não. Ah, Deus. Você está bem? É, estou tentando, cara. Eita. Merda, só ele, estou preso, me ajuda. São eles. Para o chão. Beleza. Vamos. O legal é que ele nem está manco. Foi um erro de logística aqui, galera. Calma aí. Eita. Cuidado. Minha sua mão. Calma, estou chegando ainda para dar a mão para você. Você está na correntinha miserável, hein? Desde o último episódio. Vamos, gente. Continua andando. Vai, cara. Aí, deu ruim. Sully! Sully, aguenta. Estou escorregando. Estou indo. Certo. Peguei você. Peguei você. Vai, vai. Amassa. Valeu. Caraca. O louco. Vamos, gente. Para onde? Para cá, só que for. Não consigo ver. Por aqui. O lugar todo está desmoronando. Vai, vai, vai. 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 Excito. O que é isso? Morreu Ei, aqui em cima Aonde? Vamos fugir Lá tem uma escada, vamos Pô, isso fica difícil de fugir, cara Aguenta aí Ah, merda Vai Cuidado, Ney Meu Deus Tá lá, lá, lá Tem que fugir de novo Vem pra cá, corre, corre, corre Eita, corre Pra cá, pra cá, vai Oh, cara Essa foi por pouco, hein? Você tá bem? Ah, sim Só inchado Aqui Só Me dá um segundo Você sempre esquece que tenho 25 anos mais que você Ah, qual é, Sally? Você é forte como um touro Afinal Por que a pressa? Eles acham que estamos nisso? Tamo quase lá Tem o que dizer Não lembro do script Por que mesmo estamos fazendo isso? Não, 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 não Você tá se preparando pra mais um discurso Tô velho demais pra isso, me pop Nate Eles estão levando a coisa a sério É, e daí? O quê? Você vai se entregar pra eles? Ninguém está falando em se entregar Então para de agir como se estivesse pronto pra deitar e morrer, tá bom? Olha, garoto Te dei cobertura Por 20 anos Não vou A lugar nenhum É óbvio Só quero ter certeza que estamos fazendo isso pelo motivo certo Você tem o seu orgulho misturado nessa coisa Deixa você descuidado Te ensinei melhor do que isso Isso vai nos matar? Merda Porra Provavelmente vai nos matar Ah, não O quê? Cutter e Chloe Sally, se fomos seguidos É, eles devem ter sido também Temos que avisar eles É, ir pra Síria rápido Espero que você lembre onde deixamos o carro Porque eu estou completamente perdido Enquanto isso, em algum lugar na Europa Na Síria Na noite seguinte Depois do incêndio Merda Não consigo levantar nenhum deles Tem uma coisa que não tá certa Quanto tempo até esse lugar abrir? Temos algumas horas antes dos ônibus de turismo começarem a aparecer Melhor se apressar Cortar a corrente Tá bom Então sabemos que não fomos os primeiros aqui Contanto que Marlon e Talbot achem que morremos Temos um elemento surpresa Não vamos perder isso Certo Então, entramos de mansinho Descobrimos onde está Chloe e Cus O que é que estão lá? Copo meio cheio, Sally Só estou dizendo que esses caras não parecem ser do tipo que fazem reféns Só vamos pensar na melhor situação por enquanto, tá bom? Desgatamos o Cutter e a Chloe Nos mandamos de lá Sem ninguém ver Tá bom Sem ninguém ver Pode acontecer Uhum Oh yeah Ato 8 A Cidadela, galera É isso aí Mas esse Ato 8 vai ficando pro próximo vídeo Porque aqui é isso aí A gente já passou que a gente precisava que o último vídeo foi agarrado Fugiu E a gente chegou na Síria Bom, galera Vamos ficando por aqui Deixem no comentário o que vocês estão achando dessa série no canal E dos nossos outros vídeos Comentem também as sugestões para trazermos para o canal Galera, também não se esqueça de largar aquele joinha Vamos arrebentar esse botão de like aí Pra quem está chegando agora Se inscreva pra não perder nenhuma de nossas novidades E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, galera É isso aí Não se esqueça de passar no link dos nossos canais parceiros E jogos em mídia digital Pra quem curte G2A Link também na descrição Bom, galera Mas é isso aí Este foi mais um capítulo Mais um episódio de Uncharted 3 Aquele abraço Valeu E fui!